Hoje vamos começar de uma forma diferente. Estou aqui a entrar em casa do Nadir. Já estamos aqui no NMCan Boost para uma visitinha rápida e encontramos aqui as máquinas. Muitos de vocês conhecem essas máquinas. Estão sendo trabalhadas aqui. Quase todas elas têm estado aí na pista. Excepto aquela lá no fundo. Aquela não tem estado na pista. Quem sabe um dia desse ainda vai para a pista. Mas vamos ter uma conversinha breve com o Nadir e ouvir as novidades que ele tem. Depois de tanto tempo vais fazer uma visitar rápida. Exato. Eu quero ouvir novidades. Ah, eu não vou te contar nada. É um pouco tempo. Mas olha só, ainda que não queiras me contar, olha, depende de si. Se eu fico mais tempo aqui, tu sabes como é que é, não é? Rapaz, eu digo ao contrário. Tu sabes como é que é. 10 mil mais um monstro aí. Olha só, olha só. Nadir mudou. Eu trouxe aqui, olha, olha só. Red Bull, ele diz, olha, mudei, mudei. Olha, apanhei surpresa. O Nadir já não vai no Red Bull, vai agora no Mostra. Já só falta o mesmo patrocínio só. Ele foi infeliz. Fui infeliz porque pensei que fosse lhe surpreender. Enfim, apanhei surpresa. Apanhei surpresa também porque tem um monte de carro aqui. Nadir vai falando dos projetos dele. Também tenho aqui um motor bem limpinho. Olhem só. Higiene desse homem. Tudo bem limpinho. É mesmo do motor? Eu não tomo banho, papo. Eu só gostei. Não toma banho, mas também está limpinho. O motor também está limpinho. Eu não acredito que ele está a reparar esse motorzinho como está limpo. Acho que vocês podem ver, olha só. Até dava para ficar sempre aqui fora. Enfim, e Nadir, novidades? Novidades? É difícil perguntar o que eu quero saber. São tantas coisas, papo. Eu quero saber acerca de motores. Você é NMKN Boost em pessoa. Exato. Não existe outro. Não existe. NMKN Boost não existe outro. E estou a ver que cada vez mais o seu workshop está a ficar repleto de viaturas de racing. Aqui na cidade de Maputo está a se ouvir cada vez mais falar-se de NMKN Boost. Por isso que eu decidi dar uma voltinha. Apanhei essa surpresa do Mostar, né? Uma boa surpresa. Uma boa surpresa. Também boa surpresa em ver essas máquinas aqui que vocês estão a ver, né? Que estão a ser trabalhadas. Não pensem que o facto de estarem assim nos tracers vão levar algum tempo. Vai ser tudo rápido, né? Tudo à hora. Tudo conforme agendado. Mas diz-me uma coisa, Nadir, acerca deste Alteza. Vamos lá falar um bocadinho do motor. Eu quero ver o que é que tem aqui. Estou a ver tudo bonito, limpinho. Por acaso, recebendo o carro. Estava mesmo esse trabalho do NB da pintura. Nós é que fizemos, né? Porque recebi o carro mesmo com aquela configuração ainda original de fábrica. As caixas explosivas que é do motor original. O computador do motor original do Alteza, né? Mas aqui já temos o motor 1J, né? Que veio com o carro. Então eu decidi abrir. Desmontei tudo. Fiz a pintura do NB. A organização, né? Eu não gosto muito de organização. Então fiz a organização. Fiz novas tubagens de intercooler. Chamamos de bus pipe, né? Novos intercooler. Novos intercooler. Então... A instalação do carro está feita. Falta muito pouco mesmo. Falta fazer a instalação do motor. Já está feita, na verdade. Fazer a alimentação das bobines. Para darmos start, né? Motor, por acaso, não foi o que fiz. Recebi o carro assim. E... Eu acho que, como mecânico, temos uma responsabilidade. Que é não aceitar certo tipo de coisa. Que podem virar contra nós no dia da manhã. Mas não tive como. Eu queria tanto abrir esse motor. Para saber o que se passa aqui dentro. Porque, pá. Tendo conversa com o dono. O dono disse-me que o motor é forjado. E ele disse que não precisava mexer o motor. Então eu forcei um pouco a ele. A fazermos uma coisa. Porque a partir do momento que eu mexo o motor. Todo este carro está em minha responsabilidade. Então assim é um pouco complicado. Mas, rapaz. Não tive como. Tive que aceitar, né? Continuar com o motor, né? Assim como está. Então estou a fazer o setup do extra. Dentro. Estou a fazer uma organização do carro, né? Aqui também temos aqui, né? Temos aqui um escape novo. Downpipe. Como alteramos o brand. O dono queria meter o novo brand. Metemos o novo brand. Então a posição do turbo altera. Então. Diríamos só que fazer o downpipe. Para fazer a união com o antigo escape. Só que não estava em boas condições. Eram muitos pedaços diferentes interligados. Não achei certo, né? Não achei certo, né? Então é por isso que eu fiz o escape todo. Daqui do downpipe até atrás. Este é o flagrante. O Nadir está a trabalhar. Olha, tivemos que interromper a nossa conversa. Porque trabalho é o que tem demais. Agora vamos falar deste projeto que já faz algum tempo com o Nadir. Este é o nosso carro de muito tempo. Já foi feito. Só estamos a fazer um search upgrade, né? Estamos a calçar aqui com a bomba. Isto aqui já é um projeto feito. Aqui estamos a montar a suspensão. Se houver um pouco de atenção. Irão reparar que este coletor de admissão, né? O intake manifold. Não é o mesmo. Tivemos que foi montado um feito por nós, né? Estava bom e tudo mais. Mas tivemos que meter este com maior capacidade de flow, né? De ar. Melhor personalização. Em termos do engine bay. A régua de injetor é nova. Vamos mudar o coletor de admissão por completo. O coletor de escape que não está aqui. O turbo. Tiramos. É um coletor de escape já muito antigo. Desde que o carro existe. É um coletor que estava aqui no motor antigo. Fora este que eu fiz. Abri, chunei o gajo. Então, o coletor estava sofrido, né? Aquecimento. Então, mandei passagejar as pelanjas e queipa. Não temos fugas aqui. Nem fugas na parte da saída do branch para o turbo. E aqui em baixo, como vês, né? Estamos sem nada. Estamos a fazer a suspensão. Estamos a montar o full YSAP kit, né? Temos o kit full. Aqui atrás. Estamos sem nada. Vazio. Estamos a fazer a personalização dos casquilhos. Deixa-me mostrar. Estes casquilhos são do chariot ou subframe, né? Como é chamado de várias formas. São de borracha. Originalmente, aguentam. Mas para os carros modificados, drift, eles torcem, cedem. Estão criando isso aí que partam diferenciais, partam os seis chaves, que são os veios cardais, né? O próprio chave. O próprio chave tem o veio de transmissão. Então, estamos a melhorar. Por acaso, o chariot aqui deste carro está na publicadora a trabalhar, né? A fazer uns casquilhos sólidos. Tem aqui estes casquilhos também do diferencial. São originais. Estes pequenos. Estes dois. Também estou a fazer casquilhos reforçados, que aguentam torção. Que nem tem torção, na verdade, né? Já, para ver se o carro volta. Desde que fizemos o motor, tivemos o problema da caixa. Partimos a caixa. Depois da caixa, partimos o veio. Depois do veio, as seis chaves, que são os veios cardais, né? Mas para já tivemos duas vezes que partimos os seis chaves, que são os veios cardais, né? Mas consegui apanhar o ponto. Então, descobri o problema que é isto a resolver agora. Então, para ver se o carro volta, pá. E temos mais brincadeiras e menos paragens neste caso, né? Porque, pá, precisamos de estar mais expostos em pista do que estarmos expostos aqui na oficina ao carro pendurado. Não queremos isso. Como dizia, né? Aqui estamos a fazer uns pequenos extras. Só para melhoramento, né? Porque temos aqui a parte dos cabos. Quando temos uma furra nos cabos, automaticamente, temos perda de power. 10, 20, 15 cavalos, eu acho que para um certo nível de competição, é importante. Ninguém quer perder. Todos queremos ganhar, né? Então, é o que eu estou a fazer aqui. Não perder. Temos aqui um motor 2J. 2JZ. 2JZ. GTE. De fábrica. Que é o turbo. 2JZ. Turbo de fábrica. Conja. Peguei todos os feitos. Motor foi feito por nós. De baixo. Um service completo de baixo para cima. A cabeça. O gas flow na cabeça. O motor está stock de uma certa forma. Só um refresh foi feito, né? Sim. Um 2JZ. Eu acho que muitos conhecem o 2JZ. The Beast, né? Esta é a própria. Beast. Muito bem. 2JZ. 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 2J. Estar aqui no final do Solamento. Olá, que tal e comos сказou, né? Olha vamos, EV nuvens. Uh, tá bom? Tenemos que ver lá, vai amor, eu vou ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri